Oi gente, no vídeo de hoje a gente vem com mais um O que tem na caixa Mas não fiquem trafos com a gente, eu vou no último vídeo que eu não coloquei a mão aqui Mas dessa vez ela vai caprichar e vai colocar você corajosa Lembrando que essa é só a parte 2, se tiver muitos comentários a gente vai fazer a parte 3 É, então enche esse negócio de comentários e de likes Então se você quer ver se ela foi corajosa, se inscreva aqui no canal, clique no gostei Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo E vamos lá começar esse vídeo Oi Então gente, como vocês já sabem as regras do jogo, que não pode espiar, não vale Não pode assim, é Então vamos virar de costas Gente, o nosso papai, será que ele vai caprichar? Vai papai Eu não quero aquele caprichinho Eu coloque vídeo Vamos virar Ai, agora a gente não morreu de medo Ai gente, eu vou ficar um pouco Nem eu Ai gente, eu não vou morrer E se for um bicho? Papai, papai donadinho Muitos comentários Papai donadinho A gente perece muito os lados, tá vendo o que a gente tá passando? É, mas vamos Eu não Você pegou Eu relei Ai, eu não Ai, eu não consigo Vai gente, você é corajosa É uma aranha de brinquedo? Acertou papai? Não sei, coloca a mão do Adé Ai gente Eu não vou fazer nada que vai me machucar Não, não deixe gente, não deixe Eu acho Não, não deixe Ai, tá vivo Tá vivo Vai Duda, coloca a mão Papai, agora eu vou colocar a mão Então vai Eu vou colocar a mão de cor de antivorracha Acertou? Não 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 Humor seco A Clara acertou Ai, não Não pode ter Vai Duda Agora é sua vez Gente, eu tô comendo Olha a água do secuinho aqui Vai Duda Vai Duda Agora eu coloco Agora eu coloco Então vai Meu Deus Quase que eu relei Vamos Vamos Duda Agora vai, agora vai Ai Gente, eu relei Ai que longe É escorpião Vai Duda Vai Duda Tem que ser gravosa Não é escorpião Amaranho Não é amaranho também Tudo É uma coisa de borracha Só uma dica Ai gente, que nojo Tá molhado Tá molhado Papai Vai Duda Não é mentira Não, é borracha Vai Duda Ai que nojo É morcego Acertei Acertou Ai, tá molhado Gente Pelo menos Que 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 Agora eu vou Agora eu vou Para o próximo Eu que vou comer Esse morcego Eu vou comer Esse morcego Aqui no chinelo Agora chegou Outra hora Gente Amoeba Leca, gente É amoeba Papai Agora não é amoeba Não é um bicho Que nojo Que nojo Não é um bicho É uma coisa cru Cane moída crua Não é cane moída Papai Eu não existo Risoto Sardinha Não é sardinha também Ai gente Ai gente Que nojo Eu relei de novo É cane moída Crua Crua Não, não é cane moída Cada vez a gente desiste Não tem jeito Pega Duda Você não pegou A Clara Tapou na mão Essa vez Eu que estou A Clara É alguma coisa Assim Uma sensação Assim Que é uma coisa Que tem olho Eu desisto Papai E o peixe Não é o peixe Eu desisto Gente Eu também desisto Papai Já eu não vou Não Duda Você não pegou Tem que pegar Pode desistir A Clara Já amaciou Eu e um monte Já pegou um monte Vai Duda Posso Eca Pode desistir Não Duda Não pode desistir Não Eu amacetei Não Não é de amacetar Então como é que você está Amacetado Pega Põe uma Papai Você pode ser oiva Papai Você que está me trollando Papai Não é amoeba Gente Não É a clara Gente Tem óleo Tem um monte de óleo Eu escope amo Não É ketchup Não Não é ketchup É masquinha Com água Vai Duda Que a Clara já pôs em um monte Ela está com a nossa O que é isso Porque ela está insuportável Ai gente Está molenga É muito molenga É vermelho Vamos olhar Papai Pode olhar O que é isso O que é isso Eu preciso lavar minha mão Isso daí é rinho Eu vou vomitar com isso Socorro Eu vou lavar a mão Duas horas depois Desculpa gente A gente foi lá lavar a mão Porque esse troço é um nojento Agora vamos virar para a próxima Ai eu não consigo Agora não consigo Agora não consigo Só pode ser brincadeira Cebola Não é cebola Ai A Clara acertou E o meu É o que é alho postiço É bicho Pode olhar Não Não precisa descascar Não precisa descascar Clara Vamos mudar Olha como é um alho doer Não sei pega Eu peguei É um mantequinho É uma cebola Não é uma cebola É um alho É um alho Acertou Então gente Depois dessa bagunça toda Que a gente teve que relar Numa carne nojenta Eu nem sei Que aquela carne Então agora a gente quer Muitos comentários E muitos likes Para a gente voltar Com a parte 3 Muito pior É para a gente voltar Com a parte 3 Muito rápido E muito pior É Olha gente Vai ter que encher Isso aqui de comentários E muitos likes Então gente Um beijo Fique com Deus E tchau Até o próximo vídeo E eu vou terminar Com o meu mantequinho